Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com o Welly, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios, coração partido aqui. Pois é, rapaz, hoje eu estou aqui com o meu querido Alânios, triste, machucado, brutalizado dentro do meu coração, porque este momento de hoje aqui, nós temos que comentar, olha, Alânios já está até chorando, fingido, lágrimas de crocodilo não me convencem, porque foi por culpa dele que aconteceu tudo. Mas hoje nós temos que comentar aqui, cara, dos 5 momentos mais dolorosos, barra, chocantes da campanha do Mortal Kombat Aftermath. Sim, a gente teve ali momentos bastante dolorosos, quem assistiu a nossa live lá no Swift, entendeu, na plataforma roxa, que inclusive está nos comentários fixados aí, viu o nosso sofrimento e é hora da gente enumerar isso daqui para vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara. Então já tive que poder ficar esperto e vem com a gente, porque o Alânios aqui, ó, Lágrimas de Crocodilo está do meu lado. Ele está aqui fingindo esse choro, mas ele ainda pode pegar a alma de vocês. Então, inscrição, like, notificação aí com todas ativadas e plataforma roxa aqui embaixo. Acessa lá e clica no coraçãozinho, cara. Ó, eu estou triste, mas eu ainda roubo a alma, viu? É fingido não tanto, mas não tanto. Então vamos lá, meus amigos. Enquanto o Alânios aí está nesse fingimento todo, porque o plano foi todo dele, eu te passo a palavra aí, Alânios, para você, como um grande ator que você está demonstrando nesse vídeo ser, puxar o primeiro momento chocante e doloroso da campanha para nós. É, o primeiro momento doloroso foi quando o King apareceu e ferrou comigo. Você tinha acabado de conquistar aquela coroa maravilhosa, linda, né, Alânios? Ah, o cara está tudo tão bem, viu? É, a gente não vai seguir uma ordem específica e o primeiro momento que vem na cabeça que o fã descobriu quanta coisa está ficando feia foi quando jogaram o Kung Lao no mar de sangue, cara. Porque, assim, a gente zoa o Kung Lao e tal, porque ele tem o ego muito inflado, muito arrogante. Mas, meu, ele é um personagem legal, assim, a gente gosta dele, sabe? Tem uma participação bem divertida na história, né? Em alguns momentos ele até alivia o cômico ali. E, de repente, você vê o cara ali, parceiraço do Liu Kang, sendo jogado no mar de sangue. Ainda você fala assim, meu, o cara vai ficar afundando até se afogar. Começou a passar na cabeça o desespero do Kung Lao ali. Sabe? Sem conseguir voltar, sem conseguir nadar, sabendo que a única coisa que ia acontecer com ele era afundar até morrer afogado. Cara, que desespero! Pois é, cara. Eu acho essa cena também muito dolorosa de se ver. Porque, assim, já começou com a parte lá do Johnny Cage, da Cassie, da Sony, eles apanhando pro Shao Kahn, que são os primeiros aí dessa galera, dos mocinhos que a gente controla, que apanha. Tem a Shiva antes, mas ela não é desse grupo que a gente está tão acostumado a ver salvando o dia. Então, começou com eles ali, beleza. A gente não vê nenhum deles sendo morto, está tranquilo, entendeu? Apesar de ser doloroso bater neles assim mesmo. Daí, quando a gente chega no navio ali, cara, começa essa cena do Kung Lao, ela começa muito foda com o Kung Lao mandando chapéu ali, cortando a jaca de um monte de gente. Aí, quando a Sindel pega o chapéu dele, cara, e não acontece nada com a mão dela, aí ela taca de novo pro Kung Lao e o Kung Lao machuca a mão, eu pensei assim, ah, não, véi. Eles vão sacanear o Kung Lao mesmo. Porque se o cara tentou ser o fodão, a Sindel já deu um tapa na cara dele, tipo, aqui não, esse chapéu funciona comigo não. Eu já pensei, a gente vai controlar esses bichos aqui, a gente vai fazer alguma coisa com o Kung Lao. Eu não quero ver isso, mano. E realmente, a hora que ele pega e você vê que machucou, você já faz, ai. Foi um sinal sutil de, tipo assim, ó, o Kung Lao vai se ferrar, se prepara aí, viu? Foi mais ou menos isso quando a gente estava jogando lá a campanha em live. Daí, depois a gente viu o Kung Lao lá, ajoelhado. Eu na minha cabeça pensando assim, pelo amor de Deus, o Shao Kahn vai matar o cara, vai pegar esse martelão, vai dar uma martelada nele. Não, ele pega pelo braço, joga ela no mar de sangue, o cara começa a afundar. Eu falei, pô, tu morreu afogado, o Geras ficou afundando até a eternidade, o Kung Lao, teu Kung Lao, vai conseguir voltar? Não tem jeito, né? O que a gente sabe é que você cai ali, já era, vai afundar pra sempre, né? Não tem como voltar. Sim. Agora, o outro momento chocante aqui que eu preciso comentar, Lanius, esse, assim, eu acho que é porque a gente não esperava, tá? Que a gente fosse ver isto, porque a gente viu alguns personagens ali caindo pro Shao Kahn, pra Sindel e tudo mais, mas até então não estava tão explícito. Na verdade, tem um momento que foi um pouco mais explícito, a gente vai comentar daqui a pouco, mas a jaca do Kotao Kahn descendo aquela rampa do navio ali e depois dando aquele close, só na jaquinha, assim, pra gente. Mano, sério, eu fiquei chocado. Porque, assim, eu vi que o Shao Kahn, quando o Kotao Kahn começa a enfrentar ele no navio ali, mano, ele dá uma martelada de jeito no Kotao Kahn no chão ali, que eu falei, matou, matou, velho, não tem jeito, entendeu? Mas até aí tudo bem. E, pô, eles deram um pouco importância pro Kotao Kahn ali, ok, não foi tão chocante assim. Tô mais preocupado com os outros ali. Mas depois, quando eles fizeram tudo que já fizeram no navio, mostrar a jaquinha dele descendo ali e falando, tipo, ó, o Kahn que vocês veneravam aqui, ó, não existe mais. Mano do céu, Alanios. Pesado, cara. Porque no Mortal Kombat 11, né, embora algumas pessoas não gostem muito do Kotao Kahn, a gente tem uma visão dele que aproxima mais da gente, né, tipo, o cara noivão lá da Jade, a gente sabe das propostas de honra dele, a gente acaba se aproximando um pouco e vê que ele não é um vilão, né, uma posição bem diferente da do Shao Kahn, de conquistador. Então você acaba vendo o Kotao Kahn como um aliado, né, e de repente você vê a jaca do cara rolando. Esse cara não tem escrúpulo, manja. Mano, é muita brutalidade ali, é pesadíssimo. Sempre pensava assim, ah, não, mano, o Shao Kahn tem que voltar e assumir o lugar de volta, né, porque esse Kotao Kahn não vai ser Kahn nunca, mas você vê ali, a hora que você vê que acontece a parada, você fala, mano, não era assim que eu queria, entendeu? Pois é, cara. A gente sempre falou isso, que o Shao Kahn, ele sempre foi o verdadeiro Kahn de Outworld, entendeu? Apesar da gente curtir o Kotao Kahn. Eu e o Alan, a gente gosta do Kotao Kahn, entendeu? Ele é um personagem bacana, a gente já enumerou isso algumas vezes aí, eu não lembro se foi em vídeos ou em lives que a gente falou, do porquê que o Kotao Kahn, ele é um personagem legal. A gente conhece muita gente aí que não curte o personagem, mas a gente acha ele bacana sim, cara. Eu acho que foi uma boa adição pro roster, apesar do gameplay dele não me atrair tanto, mas essa cena foi particularmente chocante, mano, pra mim ver a jaca dele assim, caindo e, tipo, acabou o Kotao Kahn mesmo. Mas e aí, Alan, o próximo momento, cara? O próximo momento, aí agora a coisa começa a ficar cada vez mais dolorosa, né? A Lanza até gaguejou por causa do choro, aquele choro falso dele. Não, cara, mas dolorosa de verdade, principalmente pro Liu Kang ali, porque ver o Shao Kahn descendo a marretada na perna do maluco... Nossa, eu particularmente nunca tive nenhuma feição específica pelo Liu Kang, não sou muito fã de enfrentar o personagem, principalmente online, que ele é chato demais, mas, cara, ele é o cara que você acompanha da história desde o início ali, e, de repente, você espera que ele, pelo menos, tenha uma luta honrosa, né? Vai perder, mas que perca ali lutando. Você é o Liu Kang, né? De repente, o cara vai brigar com o Raiden ali e a perna quebra. Aí você fala, mano, o que aconteceu? Aí você vê o... Ah, viu, mano, a cena lá da marretada. Mas sabe o que é pior, eu acho, ainda nessa cena? Não é somente a par da perna que o Alan está comentando, mas depois da luta que a gente controla o Shao Kahn contra o Liu Kang ali e a gente vence, ou a Sindel, né, no caso, a gente vê o Liu Kang e a Kitana extremamente acabados ali um do lado do outro. Aí o Liu Kang estica o braço, assim, pra Kitana, ela estica o braço pra ele também, do tipo assim, caramba, a gente perdeu, o que vai ser da gente aqui agora, não sei o que e tal. Aí chega o Shao Kahn e pisa na mão do Liu Kang, mano. Aí depois a Sindel fala, o que a gente vai fazer com esse aqui? Entendeu? Com o Liu Kang. Porque ela fala que a Kitana, eles vão prender pra ela ficar em agonia pela perda aí, né? O resto da vida. Aí o Shao Kahn vai e só mostra aquele martelão vindo na mão dele. E depois tem a cena do Liu Kang espectro e mostra pra gente o que de fato tá acontecendo e mostra o Shao Kahn quebrando a outra perna dele. Mano do céu. Eles nunca fizeram uma cena assim onde o mocinho sofre de uma maneira tão explícita, entendeu? Mesmo lá no Deadly Alliance, quando o Alanius vira a jaca do Liu Kang ali, não foi tão explícito assim. Então por isso que foi tão doloroso a gente ver essa cena. E foi realmente, cara. Eu tava louco pro Liu Kang de Deus chegar e eu dar do Shao Kahn, mas sobrou o Alanius, então eu me contentei, entendeu? Naquele momento ali, Sindel vira e fala pro Shao Kahn, assim, o que a gente vai fazer com ele? Ele puxa a marreta e pensa, eu vou acabar com o frente 4. Frente 4, 3, não vai existir mais pra esse cara aqui, ó. Já era. Vou acabar com o frente 4, quero ver agora ele continuar jogando. Vamos lá. As coisas continuam piorando aqui, entendeu? A gente ainda tem mais duas cenas chocantes e dolorosas pra poder comentar. E uma delas, cara, eu acho que não foi nem dolorosa, eu acho que foi mais o impacto do negócio quando aconteceu ali que deixou a gente... Caraca, como assim, velho? Foi quando o Shao Kahn foi libertado pela Sindel ali, curado e tudo mais. Aí chega o Geras, entendeu? Pra poder fazer frente. Quando a gente vence o Geras, o Shao Kahn pega aquela marreta e começa na jaca lá, ó, a bater, igual o louco mesmo ali. O Geras levantou na mão, assim. É. E depois a gente vê, cara, o Shao Kahn... Eles fazem questão de fazer um close ali no Shao Kahn, de uma forma que a gente vê ele bater na marreta e depois eles fazem um close na jaca do Geras, entendeu? Eu até falei com a Lance, mano, isso me lembrou muito The Walking Dead. Muito, assim, o Negan dando no Glenn ali e tal. Cara, é muito pesado, bicho. Eu juro pra vocês, eu fiquei impressionado, cara, com essa cena. Na boa, eu não esperava isso. Eu fiquei chocado demais. Eu sempre imaginei brutalidade vindo do Shao Kahn, mas ali, naquela cena, eles deram... Eles mostraram, né, pra gente, assim, fizeram, ó, é daqui pra frente. Se preparem pro que vai vir. Beleza? Ele tava derrotando o oponente. Mano, muito brutal a cena. Dali pra frente, você já fica ligado porque a crueldade vai continuar. Eu falei, nossa, essa cena do Geras, realmente, eu fiquei... Ah, esse dia lembrar me dá aflição, cara. Mas nós temos ainda mais uma cena pra comentar, mano. Essa não foi dolorosa, essa foi da hora demais. É muito filha da fruta, né? Ganhei os poderes. Filha da fruta, esse Alanis, eu vou falar com você, viu? Um momento ali do Raiden e do Fujin tendo a alma absorvida pelo Shang Tsung, cara. Naquela hora, foi uma situação de, tipo, você fica totalmente sem esperanças. A única coisa que resta na sua cabeça é a memória do Liu Kang. Espero que o Liu Kang Deus apareça. Óbvio que a gente já sabia que isso ia acontecer por conta do spoiler, mas se não tivesse tido esse spoiler do trailer, a gente ia ficar naquela de... Meu, acabou. Não tem o que fazer. Os dois deuses ali, ele derrotou os dois deuses e pegou a alma e agora já era. Mesmo a gente sabendo do Deus Liu Kang, é uma sensação de impotência e a sua esperança vai pro ralo. A gente começou a pensar, caramba, se nem o Fujin e o Raiden juntos foram capazes de vencer o Shang Tsung daquele jeito ali e a facilidade como o Shang Tsung venceu os dois também e ainda pegou a alma deles, não tinha mais o que fazer, entendeu? Já era. Acabou. Os malvados venceram ali e tal. Era só eles derrotarem a Krônica que o Shang Tsung tinha total capacidade disso, já que ele tinha acabado de pegar a alma de dois deuses e mais de não sei quantas pessoas aí no meio do caminho, inclusive as almas que estavam na coroa da Krônica. Então, cara, não tinha jeito mais. Mas é bem isso que o Alanis falou. A gente já sabia do fator Liu Kang Deus quanto aquele trailer do Mortal Kombat que revelou, né? Que deu esse spoiler pra gente que não devia ter dado, mano. Eu fico indignado com isso até agora, com esse negócio. Porque senão a gente ia ficar imaginando, entendeu? Ou então, Alanis, no momento chocante ali acontecendo, doloroso, a gente pensando, caramba, e agora? A gente poderia até esquecer do Liu Kang Deus naquela hora. Aí do nada ele lá manipulando a ampulheta e tal, a gente não tava lembrando do Liu Kang Deus, aí abre um portal, aí entra ele ali, a gente fala, caralho, é agora que você entendeu? É, realmente, ia ser um momento de... A sensação de triunfo ia ser muito grande, né? Depois de ter visto aquilo sem saber o que tava acontecendo, né? Quem aproveitou mais foi quem não viu o trailer. Mesmo sabendo do que ia acontecer, a sensação de impotência, né? E a perda de esperança é um negócio muito louco, sabe? E foi triste a gente ver ali os dois perdendo a alma. Eu imaginei que o Shantz não queria matar os dois como ele fez com muitos outros ali, tipo o Nightwolf corrompido lá que o bicho ficou só esqueleto, mano. Eles ficaram sem as suas almas, sem a sua essência, mas eles ainda estavam vivos, só que extremamente enfraquecidos. Igual o Shantz não falou, vamos deixá-los vivos pra poder drenar os poderes deles por toda a eternidade. Ok, mas ainda assim é muito chocante, sabe? É tenso, cara. Uma coisa que eu achei legal a respeito da construção desses momentos, assim, é que, em geral, você joga com os mocinhos e aí depois da briga, o vilão dá uma porrada, o mocinho cai, eles vão lá e prendem o cara, alguma coisa assim. Mas desse não. Nesse eles foram muito coerentes nesse sentido. Você joga com os vilões, os vilões dão um pau nos mocinhos, né? Você tá todo o tempo no controle dos vilões ali, né? Causando a maldade e tal. Você participa disso o tempo inteiro. Quem joga e vivencia a história junto ali sofre mais na hora que tá jogando. É muito louco. Eu vi o Caio na live ali, prestei muita atenção ali nas ações dele porque eu não tinha jogado ainda e eu me sentia da mesma forma que ele tava ali de, meu, não, eu não vou jogar com esse cara. Bate em mim, sabe? Eu ainda vou fazer um compilado desse modo história só pra poder mostrar pra vocês as nossas reações. Bom, meus amigos, mas então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esses cinco momentos mais dolorosos e chocantes da campanha do Aftermath. Agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador, pra poder comentar aqui embaixo quais momentos pra vocês foram mais chocantes e dolorosos dessa campanha, entendeu? Se vocês quiserem colocar numa ordem específica aí, caso vocês concordem com todos esses que a gente mencionou, ou se pra vocês outros foram mais chocantes ainda, comentem aqui, a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Fingido. Fingido. Fingido.